Agora nós temos que pensar seriamente na situação escolar do Raí. Ah, já pensei nisso. Eu vou matricular ele num colégio. Mas por que ele não estuda com professores particulares? Aqui em casa, mas... Como fez o Paco, por exemplo? Eu não acho certa essa ideia, não, doutor Afonso, porque senão vai ficar difícil dele fazer amizade, não é? Qual é a senhora, Afonso? Mas o irmão não vai ficar em pé. Eu prefiro assim, querido. Mas por que, irmã? Porque assim é que é. Quando você for adulto, você vai entender. Ah, eu prefiro que ele não entenda nunca. Ô, Germana, por favor, sente-se à mesa com a gente, por favor. É, Germana, na sombra. Se você não sentar, eu também não sento. Doutor Afonso... Ô, Germana, deixa de salamalé que senta, por favor, na mesa. Alô? Quero. Pronto. Viu? Como você fica bem sentada. Delícia. Pato com laranja. Ué, você disse que eu não gostava de pato com laranja. Mas agora eu gosto. A Raí sabe das coisas. O jantar estava ótimo. Agora venha sempre o que você quiser, preta. O senhor está sendo gentil, né? Tanto eu quanto o senhor sabemos que isso não é bem verdade. Eu estou aqui em nome do Raí. Ele realmente gosta muito do senhor. Despreta. De agora em diante, elas vão nos tratar com mais amizade, com verdadeiros amigos em nome do Raí, não é? Eu também espero que sim. A gente passou por muita coisa, né, doutora Afonso? Muito problema, dureza. Isso é difícil. Difícil apagar o passado. Mas se de agora em diante a gente conseguir manter a educação e o respeito um pelo outro, a gente já vai estar dando um grande passo. É o que eu espero, preta. Sinceramente, é o que eu espero. Ele seria eternamente grata se o senhor me ouvisse e mandasse fazer um outro exame de DNA. Pra quê, preta? Pra quê? Veja bem, o Otavinho é meu neto de sangue e eu gosto muito dele. Mas eu não tenho por ele a metade da afeição, do amor, que eu sinto pelo Raí. Eu quero que o Raí seja meu neto. Por pura e simples afeição. E não por nenhum eventual laço de sangue. É um passo muito importante, muito nobre. Tão importante, nobre, que eu nem me considerava capaz de dar esse passo. Você não acha muito mais nobre, muito mais bonito do que uma doação obrigatória, avalizada por um documento fornecido por um laboratório. Não, eu sei, eu sei, você vai dizer, mas ele é filho do Paco. Ele é filho do Paco, ele é filho do Paco. Eu sei que você vai dizer isso. Mas isso não tem a menor importância agora, preta. Não tem nenhuma importância. O Raí vai ser meu neto porque eu quero que ele seja meu neto. Quero. E porque ele me escolheu pra ser o seu amor. Pronto. Deixa eu dar andamento nesses papéis da adoção, deixa. Vamos fazer tudo direitinho agora, tudo assinado no papel. Daqui, eu já propenciei alguma coisa. Você só tem que assinar essa declaração. Só. Pronto. Está feito. E não doeu tanto, doeu? Como o senhor disse. Está feito.